Você está na página da empresa Kit Negociações, uma empresa especializada em te ajudar a achar formas de quitar a sua dívida no comércio e nas lojas aqui da cidade de Rolândia. Isso mesmo, ainda em 2019 é possível você liquidar essas dívidas, tirar seu nome do vermelho e voltar a comprar aí no Natal e no Ano Novo. Quer saber como? Faz a sua inscrição no cadastro e o consultor vai entrar em contato direto com você. Então não perca tempo, cola um pouquinho para baixo, faz inscrição no cadastro, coloca seu nome, e-mail e WhatsApp e você vai receber uma consultoria exclusiva da Kit Negociações.